Prefeito, eu não estou te criticando, tu não está me... Não, eu também não estou lhe criticando. Qualquer coisa a gente larga dois facão aqui na frente, a gente resolve o último que sair com o braço inteiro, a gente está com a razão. Porque, me desculpe, querer fazer um ginásio de esporte no centro de feira, primeiro não sabe quantos milhões vão precisar para fazer isso. Primeiro, na entrada da cidade, com o problema de mobilidade, e dois meses que esse ginásio estaria funcionando lá, e ia ter denúncia no Ministério Público, mandando suspender exatamente porque é um ginásio, e ele faz agito, ele... Mas uma outra atividade, prefeito, deixou abrir o microfone aqui, uma outra atividade, prefeito, não iria fazer o mesmo barulho e o mesmo fluxo de veículos? Digamos que seja um parque instalado ali. Bom, não sei, não sei. Eu não vendi ainda porque não tenho autorização para vender. Não, mas a pergunta que eu faço... O Jota Oliveira foi um cara que me questionou a respeito disso na minha última live aqui, e eu fiz essa pergunta para ele. Um parque turístico ali, um complexo de salas, vamos supor, parecido com a Estação Campos. Enfim, qualquer atrativo que seja instalado ali, que não seja residencial, não vai gerar um fluxo de barulho naquela vizinhança, e não vai gerar um impacto na mobilidade da mesma forma? Vai bem menos o ginásio esporte. Não, não, me desculpe, Chico, eu sei que você defende essa ideia, mas eu não concordo. Agora, eu tenho que pensar... Não, tudo bem. Eu tenho hoje seis hectares na celulose para essas coisas. Um lugar amplo, espaçoso. É lá o espaço ideal. Mas o senhor não teria lá, prefeito, o mesmo problema que o senhor tem hoje na Santa Marta, que é um espaço que é da educação e conflita... Não é mais. A celulose não é mais da educação? Nós vamos passar para o governo. Só que eu tenho que repassar o dinheiro que foi... Essa é a minha dúvida. Nós estamos repassando, por exemplo, hoje o que foi gasto do Fundeb, no Jardim Santa Marta, para a educação, e passa para o governo. Então, a grande notícia desse nosso primeiro ponto de arco de debate aqui é que, então, vai ser devolvido esse dinheiro do complexo da celulose para a Secretaria de Educação, é isso? Sim. Quando eu conseguir fazer o ginásio? E aí, senhor, me desculpa, eu tenho que lhe perguntar. A gente discorda nessa questão do centro de feiras, beleza? Vamos continuar sendo amigos, o senhor vai continuar vindo aqui na Folha, sendo bem tratado. Eu faria um baita ginásio ali, tá, prefeito? Porque não me convenceram com mobilidade e com barulho, tá? Talvez o motivo tenha outro. Bah, me convençam, então, com números que vai ser melhor para a cidade, economia, aí eu vou concordar, com mobilidade e com barulho. Não vai pensar que só dar uma reforma naquilo lá, ia dar ginásio. Para, para, para. Tinha que fazer tudo de novo. Não, não, não. Mas tudo bem. Não, mas com mobilidade e com barulho não me convenceram, mas vamos lá. Não, mas então vai lá nesse horário, lá, para ver como é que é a entrada de canela. Vai lá ver. Aí, você tem um campeonato, uma final de campeonato. Ah, tem um bom estacionamento. Quantos caras vão competir no estacionamento? Ah, mas a gente é maior que o do Perinão, o senhor sabia? Você sabe por que os maristas não alugam mais? Exatamente por isso. Mas o senhor sabia que é maior que o do Perinão, né? O estacionamento do Centro de Feiras. O quê? O estacionamento da área do Centro de Feiras é maior que a área de estacionamento do Perinão de Gramado. Pô, não sei. Eu não fui lá medir, então. Então, é isso que eu... Aliás, o Perinão não é no centro, né? Oi? O Perinão não é no centro, é bem fora, né? É, é no centro. Não, não, para. Se aquilo ali é centro, para. É centro. Não, não quero também agora justificar a tua posição em cima de uma coisa que é na verdade. O Perinão é aqui fora. É o mesmo que eu acho, que ele é perto do Ressul, então é aqui fora. O certo e... Vamos adiante, assim, também não leva nada. É, vamos adiante. Aqui, prefeito. Eu já tenho isso por escrito que eu concordo com o senhor na questão do... Mas eu preciso voltar com algumas coisas. Do tempo integral, da escola do tempo integral. A gente já concordou, já escrevi isso. Para mim está... Assina embaixo. Eu só acho que podia ter um carinho a mais com o esporte, prefeito. Fica parecendo, às vezes, que o senhor não gosta de esporte. Não, 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 pode parar. Pode parar. Eu quero saber. Então, vamos lá, esporte e lazer. Quem é que recuperou a praça do centro? Quem é que recuperou a praça da Igreja Matriz? Quem é que fez a praça da Santa Terezinha? Quem é que fez o ginásio? Do ali da escola do Sérgio, João Alfredo, do São Luís, do São Lucas, do Distrito. Quem é que fez o centro esportivo do Chacrão? Quem é que fez o centro esportivo do Canelinha? Quem é que fez o Lago? Só algumas coisas que eu me lembro. Então, vamos parar com essa coisa e dizer que eu sou contra o esporte. Não tem cara que mais adora esporte do que eu. Agora, as coisas têm um processo de andamento. Têm prioridades e prioridades. Agora, hoje, a grande resposta que tem que ser dada para os esportistas é um ginásio municipal. E uma das saídas, você tem o ginásio municipal lá vendo o centro de feiras. Primeiro, concordo com tudo que o senhor falou. Só que não dá para jogar uma competição oficial na João Alfredo, nem no São Lucas, nem na Dante, nem na Zeferino. Bom, mas fiz. Mas, ok. Porque os outros não fizeram. Em Portugal, eu não quero ser honesto. A questão que eu me refiro é outra. Então, ninguém fez nesse Canela mais coisas sobre o esporte do que eu. E se tem um cara que quer fazer o ginásio municipal, eu sou eu. E se um secretário um dia disser para ti que eu faltei com eles com algum dinheiro, pode dizer para ele que ele é um mentiroso porque nunca faltou para ninguém. Inclusive para o esporte. O esporte, tudo que me pediram eu dei. Agora, tem que pedir. Faltou a pedida, prefeito. Faltou a pedida. Eu não sei. O problema é deles. Eu, quando me pedem, eu não tenho só o esporte para pensar. Eu tenho 1.300 funcionários da prefeitura que têm que pensar que no final do mês me custa quase 9 milhões. Eu tenho que arrumar o dinheiro. Eu tenho 1.300 funcionários da prefeitura que têm que pensar.